O crime aconteceu no final da noite de sábado. A vítima, um homem de 43 anos, foi atingido por seis disparos. Nós fomos acionados na noite de ontem, aproximadamente 9, 10 horas da noite, para essa ocorrência de disparos de arma de fogo, em que nós tivemos uma vítima, aparentemente, de 43 anos. Deslocamos de imediato com as nossas guarnições de suporte avançado de vidas. O sargento Thomas foi o responsável por essa guarnição lá no local. E aí já foi detectado pelo doutor, pelo médico na cena, a constatação desse óbito. Posteriormente, fizemos o acionamento da Polícia Militar, também da Polícia Civil para o trabalho de perícia e posterior investigação do caso, e também a funerária para a condução dessa vítima. Segundo a polícia, testemunhas contaram que a vítima trabalhava com motorista por aplicativo, na cidade de Uberlândia. Na noite do crime, ela chegou e estacionou o carro bem próximo à casa de um familiar, na rua Planalto da Burborema, no bairro São Jorge, em Uberlândia. Enquanto a vítima conversava com esse familiar, ainda na calçada, o atirador chegou e, sem dizer nada, efetuou seis disparos, todos a queimar roupa. Os bombeiros chegaram a ser acionados por familiares para tentar socorrer a vítima, que já estava inconsciente quando os militares chegaram no local. Mas a vítima não resistiu aos ferimentos e o óbito foi constatado pelo médico, ainda no local do crime. O irmão da vítima acionou a polícia e chegamos ao local, a vítima já estava sem vida. Ele foi alvejado por seis disparos de arma de fogo, dois na cabeça, dois no abdômen, um no braço e outro no pescoço. O que foi contado para nós? Chegou uma pessoa do nada e disparou contra a pessoa dele. Ele tinha como objetivo atingir somente ele. O atirador fugiu. A polícia agora trabalha para identificá-lo. Nós estamos ainda em rastreamento, buscando autores. Não temos autoria ainda. O crime pode ter sido motivado por vingança. Isso porque, ainda de acordo com a polícia, a vítima era o principal suspeito de ter cometido um homicídio em novembro do ano passado, na cidade de Ituiutaba, durante uma discussão entre vizinhos. Importante salientar também que nós achamos que o fato se deu por vingança. Ele tinha uma ocorrência onde ele figurava como autor de homicídio na cidade de Ituiutaba, no mês de novembro do ano passado, 2022. E a polícia tomou todas as providências, acionou o bombeiro, deu socorro, mas infelizmente veio a falecer.